Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachô 1337, pra quem não me conhece meu nome é Rian E guys, esse vídeo aqui eu tô gravando de última hora, porque na última madrugada estourou rapaziada, estourou aqui um clipe Que na verdade depois descobrimos que foram dois clipes do Monese abusando de um bug muito AP e que não deveria existir E obviamente não deveria ser utilizado durante o Major, ele usou desse bug para se beneficiar E a rapaziada só começou a entender isso e falar muito sobre isso horas depois que a partida contra a Imperial acabou Porque não parece um bug, quem assiste de primeira acha que é uma smoke on way, mas não é uma smoke on way É um bug, e um bug grave, que com certeza vai dar o que falar, a Valve ainda não tomou uma posição, tomará E assim, é possível que isso gere punição ao Monese e que gere punição também à G2 Talvez até uma desclassificação, porque rapaziada, recentemente a Valve tem banido, né, os Colts que abusaram do bug do Colt Inclusive, Colts brasileiros foram punidos por conta disso, o PcMaker, que é o Colt da Imperial, não tá no Major porque foi banido O ZAC, brasileiro, Colt da 9Z, que é um time argentino também, mano, não entrou no Major porque foi banido E eles foram banidos por conta de um bug E é por isso que muitas pessoas estão achando que o Monese pode ser ou banido ou punido E a G2 pode ter a sua participação aí no Major ameaçada Eu vou mostrar aqui pra vocês, e pra mostrar, eu vou utilizar aqui a própria demo do CSGO Porque durante o Major, nós temos a possibilidade aqui de baixar a demo, na real era pra ter Não consigo baixar a demo, mano, acho que o meu CS tá bugado Ó, reiniciei o CS, deixa eu ver se eu consigo assistir aqui as partidas Queria baixar, né, mano, putz, não tô com a opção Ó, rapaziada, primeiro eu vou mostrar aqui com imagens da transmissão do Gaulês Foi no terceiro round que aconteceu, vamos assistir aqui Ignorem o que o Gaulês tá falando Não é sobre o bug, não é sobre o que vai acontecer O Imperial de Terra O Monese vai ali no meio Ouve a Smoke janelão Ele faz uma Molotov na carroça Ele fez uma Smoke na janela, deu pra escutar Ó, ele já matou o Vini na Smoke, matou o Fallen na Smoke Deu pra ver? Aqui, ó, tão vendo? Vai matar o terceiro, será? Não Quem olha, fala, pô, é uma Smoke on the Way É uma Smoke on the Way É uma Smoke ali pra marotar Isso é comum Existem várias, em vários mapas Inclusive uma no janelão Porém, aquilo não é uma Smoke on the Way Na verdade, na hora ali que aconteceu O Gaulês, né, não percebeu Quem tava transmitindo não percebeu Porém, na hora do replay Depois que a Ronde acabou O Michel e o Gaulês entenderam Mas não repercutiram tanto Ó Replay Trataram com naturalidade E o próprio time da G2 tratou com naturalidade Mas não deixa de ser um bug E um bug grave Um bug sério E ele tentou durante a partida contra o Imperial Usar esse bug novamente Só que não deu certo Depois foi descoberto Que ele utilizou esse bug E funcionou uma partida antes Na partida contra a Navi Eles perderam a partida no overtime Mas Ele também usou o bug também Tirou vantagem disso Eu vou mostrar pra vocês No caso, ele utilizou esse bug pela primeira vez Durante esse Major Nesse round aqui, ó Prestem atenção Olha ali, ó Azulzinho Fazendo a Smoke Não é on-way O narrador fala on-way Mas não é Não é E aí o Bumbla faz uma smoke ali pra counterar Ele não conseguiu tirar tanto proveito como gostaria, né? Mas Tirou proveito Tirou proveito Isso é fato Aqui nesse caso Não interferiu muito Porque a Navi acabou ganhando a partida No caso da Imperial Mano Interferiu Contra a Imperial a partida terminou 16x12 Mas Aquele primeiro round Foi extremamente acirrado Ali foi o primeiro round Armado da Imperial Aonde que mudaria todo o destino Da partida, tá ligado? E ele foi lá Conseguiu 2 kills Deu dano Enfim Contra a Imperial Realmente Ele Pô Mudou o rumo da partida Com aquele round Ó, guys Baixei a demo aqui Vamos direto pro round Que acontece Bug Que é exatamente Esse round Então, ó Ele vai Faz uma Molotov Padrão Volta A Smoke da Imperial No janelão Foi feita no começo do round Ele vai Joga a Smoke E buga, cara Buga totalmente, mano 2 kills É bug, cara Vamos assistir esse round Pela visão do Fallen Pra vocês Conseguirem notar Como que É OP o bagulho, tá ligado? Então, ó Os jogadores vão abrir meio Ó Round andando O que vai acontecer? Vai ter uma bang O Phil vai ficar cego Vai morrer Se não ter ganhado Pro Nico Ou pro Jax Depois o Vin E o Fallen Pro Monese Então, ó Ó Olha que esquisito Tá maluco, mano Ó, então vamos entender aqui O round todo Pela visão do Monese Então, ó Ele vai jogar a janela Entra Pega o Pixel Da Molotov Pra conseguir fazer Mesmo o Smocado Porque ele já prevê A Smoke Janelão Padrãozíssimo Aí ele vem Pega o Pixel Vamos prestar atenção Aqui no Pixel Trava ali na madeira Crava na mancha branca Sobe um pouco Vem andando Sem mexer a mira Joga lá a Smoke E aí Aqui, rapaziada Dá pra ver Que a janelão Tá esmocado E não tá esmocado Por ele Ou por alguém Do time dele Tá esmocado Pela Imperial Não era pra ter Fresta nenhuma A Smoke Trava ali na parede De forma bizarra E as Smokes Quando se juntam Acaba causando Esse bug aí E aí ele leva O Vini Tadinho, ó Volta pro bug Pega o Fallenzão Não era pra acontecer Não era pra acontecer Julgo o Monese Não O Monese Sabe que é um bug Ele usou Se ele quis correr o risco De utilizar isso E colocar o time dele E ele em risco O problema é dele Agora Vamos aguardar A Bob até agora Não se pronunciou O Monese até agora Não se pronunciou Nenhum jogador da G2 E nenhum jogador da Imperial Ou da Face Acho que nenhum profissional Até agora Que tá no Major Se pronunciou O que pode acontecer Isso não é com base em achismo É com base de coisas Que já aconteceram No cenário Coisas semelhantes Primeiro O Monese ser punido Não poder mais jogar o Major E a própria G2 Ser desclassificada Ou então Acabar perdendo o ponto Que ganhou com essa partida Da Imperial E aí a G2 Ficaria 0-2 E a Imperial 1-1 Isso porque Os Colts Foram banidos Por utilizarem Um bug Tudo bem que foi Outro bug Eles utilizaram Alguns por muito tempo De forma escondida Sem reportar pra Valve Um bug até muito mais grave Mas bug é bug Eu não acho isso Tão provável de acontecer Porque assim Tô sendo sincero Não é o que eu gostaria Mas o que eu acho Mais provável É que isso seja corrigido Seja proibido Se não for corrigido E que a Valve Sei lá Apenas solte uma nota Dizendo que Quem a partir dessa nota Utilizar o bug Poderá ser punido Por que eu tô falando isso Guys? Em 2007 No Major Krakow Major Kymortals Chegou na final Mas perdeu O time da Big Na época também Se aproveitava de um bug Que era o bug do pulinho Eles pulavam de maneira Que eles conseguiam ver O que estava atrás De certo obstáculo Como por exemplo O muro ali Da banana na inferno Porém Quem tava do outro lado Não via eles pulando Era um bug bizarro Os jogadores que estavam Disputando o Major Entre eles Fizeram ali um combinado De não utilizar Desse bug Mas os caras da Big Cagaram Utilizaram pra caramba Não ganharam o Major Mas também a Valve Não fez nada Não ganhou ninguém Então mano Cara Vamos aguardar mano Vamos aguardar Tá todo mundo falando sobre E pra finalizar Tem esse tweet Que mostra Que ele utilizou esse bug Assim Em vários rounds No round de número 6 No round de número 10 Se deu certo ou não Se ele conseguiu uma kill ou não É uma coisa Agora Consegue informação E tentou utilizar um bug Não sei mano Eu tô achando Que isso vai dar alguma merda Vamos ver Peço só que vocês Por favor se inscrevam no canal Faltam 3 mil inscritos Pra bater 700 mil Então vamos ver Se a gente consegue Bater hoje Essa meta é possível E é isso aí guys Qualquer novidade Eu trago um vídeo aqui pra vocês Tamo junto Valeu Eu rio Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Com o chão 1 3 3 7 Falou Vocês sabem Que se eu pudesse ter Um item em inventário Com certeza Esse item seria A minha AWP Dragon Ball Por isso Nesse mês de maio Utilize o cupom LORE L-O-R-E O cupom LORE No CSGO.net Te dará 40% de bônus Utilizando agora Até o dia 5 Você ainda consegue Participar do sorteio Do mês passado De mais de 10 facas Pra 10 pessoas diferentes CSGO.net O LORE O link do site E do formulário Tá na descrição O que é marido Que o sorteio desse mês Será insano E tem a ver Com o nome do cupom Usando o cupom agora Você também já garante Vagapê de sorteio Roo Que o forteio desse mês Será termina As suas 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 suas